Como que nós teríamos no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome? Rafael, acho que esse é um dado importante, a gente compreender que a população economicamente ativa, aquilo que a gente chama de PEA, que está em torno de 60 a 70% da população, é ela sobre a qual a gente vai fazer as investigações das relações de trabalho, do mundo de trabalho. Desse percentual de aproximadamente 140 milhões de pessoas, 140 a 150 milhões de pessoas, nós vamos ter cerca de 45% delas, então estamos falando em torno de 65 milhões de pessoas, com carteira de trabalho assinada. Esse é o trabalho formal no Brasil. Nós vamos ter 48% de trabalhadores informais. trabalhadores informais que trabalham por aplicativo, trabalham por Uber. Muitas vezes por opção também. Sim, por opção. Não por necessidade. Sim, não por necessidade, pode ser por opção. Agora, do ponto de vista objetivo, é dentro desses informais que a gente vai ter ali um percentual de 11% de desempregados, de 5% de desalentados, esses não são considerados desempregados, eles são pessoas desalentadas, eles já não procuram mais emprego. Eles desistiram. São os lumpenproletariados. Então, são pessoas que circulam pela sociedade, pela vida, pelo mundo, sem a expectativa de ter um trabalho cotidiano, etc. Nós temos cerca de 28%, é muita gente, dentro dos informais, que não cumpre uma jornada de trabalho de 6 horas diárias. São trabalhadores intermitentes, na verdade. São trabalhadores temporários. Fazem um trabalho aqui, um bico a colar e um bico a colar. É dentro desse espectro do emprego que a gente vai ter um aumento, na verdade, da fome e da miséria. Essa situação de desalento, etc., vai jogar 33 milhões, aí pega toda a população em cima de 207, 208 milhões de habitantes. Nós vamos ter aí, então, crianças, as famílias, na verdade, numa situação de miséria. E, olha a grande contradição. Os maiores cinturões de miséria na sociedade brasileira estão nas regiões agrárias, no campo. Porque a pequena propriedade, a dificuldade para escoar a produção, a dificuldade de ter acesso aos benefícios públicos do Estado, leva essa população a ter uma situação, contraditoriamente, acesso à terra, mas não consegue ter acesso à comida. Se nós pegarmos o mapa da fome no Estado de Goiás, a gente vai ver uma grande mancha que indica o mapa da fome na região nordeste do nosso Estado. Que é exatamente a região onde tem um predomínio dos trabalhadores rurais, da pequena propriedade, em contraposição ao entorno de Brasília, à Goiânia, ao sudeste goiano, como um todo. Então, é esse o quadro aí da fome. Eu não tenho dúvida. Os dados indicam que Goiás teve um acréscimo de 84%. Se comparado, na miséria extrema, se comparado ao quadro brasileiro, que houve quase o dobro de casos, foi 96% no aumento de casos na miséria brasileira, Goiás teve um aumento menor. Mas mesmo esse aumento, sem dúvida nenhuma, coloca essas pessoas em uma situação de extrema insegurança alimentar. Valdineia, na sua opinião, existem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil? Eu acho que não cheguei a esse número todo, não. Mas, mesmo assim, a gente sabe que isso existe. É uma coisa assim que perdura no Brasil há décadas e décadas e mais décadas. A população vai crescendo e a maioria dos governos estão muito preocupados em fazer ou grandes obras que não são infraestruturais, que poderiam facilitar isso. Ou a gente, por exemplo, vamos voltar para o STF, tem até hoje em dia quem impeça. Por exemplo, a ferrogrão está parada. Por que está parada? Porque um partido, partido de esquerda, foi lá questionar que passa em terras indígenas. O trem está parado. Está parado. Uma coisa que poderia beneficiar uma quantidade enorme de população, talvez 20% da população brasileira, barateando, fazendo as coisas muito mais rápidas, funcionais, mais baratas e com agilidade. Então, a gente tem tudo isso. São coisas que não dá para corrigir em alguns poucos anos. Vamos lá, que a gente tem pouquíssimo tempo. Mas, por exemplo, a questão agrária. Durante muito tempo, a questão agrária ficou realmente relevada. Esse governo conseguiu titularizar quase, quase, ou 360 e talvez 5 mil pessoas. Titularizar da terra. Da terra. O MST, há muitos anos, fica levantando bandeira, mas, junto e amiguinho do PT, a gente sabe que é ligado ao PT, mas o PT não chegou a titularizar nem 40 mil. E agora foram 370 mil. Então, a situação vai melhorar. É um assunto muito complexo, mas do ponto de vista prático, professor Alexandre, o PT conseguiu diminuir a fome no Brasil? Lembrando que, na época do PT, o Bolsa Família girava entre R$ 80 a R$ 120, principalmente no final. Não seria muito pouco. Qual a sua avaliação, professor? Um minutinho. A minha avaliação é de que o PT, sim, teve uma política que acabou fazendo uma maior distribuição de renda para os mais pobres. A gente tem uma valorização do salário mínimo como elemento importante durante os seus governos, que é fundamental. Mas, do ponto de vista da política de uma renda universal, no qual envolve o programa Boas Família, e hoje, sem dúvida nenhuma, é mais robusto. Você pega R$ 120 e compara com R$ 600, o auxílio Brasil é mais robusto. O grande desafio que está posto para a sociedade brasileira, a renda universal tem que ser permanente. Ele não pode ser apenas um pacote eleitoral. Ele não pode... Já foi durante o governo PT esse salário mínimo justo? Também não foi. O Partido dos Trabalhadores tem isso no seu programa e não implementou. Não implementou. A renda universal. A renda universal é exatamente essa garantia mínima de dignidade para as pessoas. Lógico que tinha o programa Fome Zero, que articulava a proposta de uma renda universal, junto com a garantia de emprego e trabalho para essas pessoas. Importante lembrar, Feibretto estava coordenando o Fome Zero. Ele, inclusive, abandonou o governo exatamente no momento em que o Fome Zero demonstrou que não passaria de uma medida emergencial de governo e não uma política permanente. É exatamente esse o grande debate que a gente tem hoje na nossa sociedade. E é importante registrar. Tanto Bolsonaro quanto Luiz Inácio Lula Silva defendem a renda universal hoje. É muito importante. Sabe qual o valor do salário mínimo em 2005, na época do PT? Quando o PT assumiu, em 2002, a gente estava em torno de 52 dólares, alguma coisa assim. Nós tivemos um rendimento rápido dele chegando em 100 dólares, se eu não me engano, entre 2005 e 2006. Os valores exatos hoje em reais... Eu estou com a tabela aqui, vamos lá. 2002, 200 reais. 2003, 240. 2004, aumentou 20 reais só. 260. 2005, 300. 2006, 350. 2007, 380. 2008, 415. 2009, 465. Exatamente, Rafael. Um parâmetro importante, Rafael. É o dólar, a referência ao dólar. Vamos colocar hoje o que é o salário mínimo em relação ao dólar. Nós temos aí um crescimento, como uma moeda de parâmetro internacional, moeda que é a reserva internacional. Acho que é importante, a gente não precisa gostar do dólar para deixar de considerar ela uma referência importante. Nós tivemos uma redução do dólar nos primeiros anos do governo do PT e um aumento do salário mínimo. E esse aumento possibilitou a gente chegar a um patamar de 100 dólares, 102 dólares. Hoje, nós podemos falar que nós estamos em torno de 200 dólares no salário mínimo. E isso é uma... Está melhor, então. Sem dúvida nenhuma. Está melhor, então. Comparado com 2002, a gente tem um crescimento vertiginoso. Agora, qual foi o único governo que aplicou um reajuste ao salário mínimo menor do que a inflação? Menor do que as suas perdas? Sem um reajuste real? Foi o governo Bolsonaro nesse ano, né? O reajuste que aconteceu agora foi abaixo da inflação. Talvez seja compensado pelo auxílio Brasil, talvez. O salário mínimo pega os trabalhadores formais, em geral, né? Mas é isso.